Você já parou para pensar o quanto é importante ter um domínio próprio para o seu site, blog ou até mesmo loja virtual? É justamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Fala Techers! Hoje eu quero conversar com vocês sobre domínio e subdomínio. Falar um pouco sobre a importância de você ter o seu endereço na internet, além, é claro, de dar algumas dicas de como você pode registrar o seu domínio e ainda quais nomes você pode escolher. Além um pouquinho também, eu quero falar também sobre extensões, que são os .com, os .com.br, os .tech. Tudo isso são informações muito importantes na hora de você escolher o seu domínio próprio. Porque não é só registrar, você tem que pensar em nomes que lembrem a sua marca, que façam seus usuários, seus clientes, acessarem e encontrarem o seu produto ou a sua loja ou até mesmo a sua aplicação de uma forma fácil. E eu quero falar sobre isso num vídeo super rápido, mas muito importante. Porque a ideia deste TechCast é que ele seja um guia para você registrar o seu domínio e entender a importância dele e também para que serve, o que é e como usar da maneira mais correta possível. Tirando toda a parte técnica de DNS, de servidor, domínio é um nome na internet que serve para identificar você ou o seu site como um endereço que pode ser acessado por qualquer pessoa. Muitos sites utilizam nomes curtos, outros nomes longos, mas o importante é que você registre um domínio para que ele seja facilmente encontrado por qualquer pessoa na internet. Então imagina assim, você está criando uma loja e precisa ter um endereço, precisa ter um local onde as pessoas acessam a sua loja, como se fosse uma loja física. Quando você vai vender um produto por telefone e alguém te liga e fala Você tem tal produto? Tenho. Posso retirar? Pode. Você tem que pegar e falar o seu endereço. Rua tal, bairro tal. Na internet, isso é um domínio. Então é o seu nome .com.br ou a sua loja .com.br. Isso é um domínio. É um endereço que fica registrado na internet, onde qualquer pessoa pode acessar via navegador. Subdomínio é uma forma de você separar os conteúdos do seu site em sessões. Imagina que você tem lá o seusite.com.br. Daí passou um tempo e você falou, ah, agora eu preciso criar um blog. Você pode registrar um subdomínio chamado blog.seusite.com.br. O conteúdo do blog é diferente do seu site .com.br, que é o domínio principal. Mas o legal é que você não precisa realizar um novo registro nem pagar nada. Muitas empresas de hospedagem, inclusive a HostGator, te dão subdomínios ilimitados. Então você pode ter lá o seu domínio principal .com, .br ou .store, .tech e ter antes dele um subdomínio. Pode ser loja.seudomínio, blog.sualoja e assim por diante. É uma forma muito legal e inteligente de você ter vários conteúdos e endereços separados, mas tendo um domínio próprio como base. E para registrar um domínio é muito fácil. No site da HostGator você tem um campo logo no início do site onde você pode fazer uma pesquisa para descobrir se o domínio que você quer registrar, se o nome que você quer ter na internet está disponível. E isso é muito importante porque muitas pessoas acabam perdendo o nome porque não registram um domínio próprio. Então é legal que sempre que você tiver uma ideia ou tiver a intenção de criar algo online, já registra o domínio o quanto antes. E o legal é que na HostGator você não precisa registrar um domínio e adquirir também uma hospedagem. Você apenas pode registrar o domínio, deixar ele lá guardadinho e depois quando você estiver com o seu projeto pronto, com o seu site pronto, aí sim você contrata a hospedagem. Por isso que é muito legal os serviços da HG. Então vamos lá, vou pesquisar aqui, teclado. É um nome qualquer, .com.br. Vamos ver se teclado está liberado. Provavelmente ele já vai estar registrado, porque é um nome comum. Os nomes comuns, nenhum, estão livres para registro. E por isso que é bacana quando você for fazer o seu registro, você pensar num nome único, mas que seja fácil para o seu cliente ou visitante encontrar você na internet. Então, não está disponível, mas olha só que bacana. Ele me dá alternativas. Então eu posso registrar um teclado.net.br, posso registrar um teclado.flog.br. Ele me dá todas as alternativas que estão disponíveis naquele momento. Mas daí você pode falar assim, e as extensões novas, aquelas .tech, .store, será que já pegaram? Vamos ver. Vamos pegar aqui uma .store. De repente você vai criar aí uma loja só para vender teclado. Daí você pesquisa lá, teclado.store. Olha só que legal, teclado.store está disponível. Olha a chance aí. Se você é um dos primeiros a ver esse vídeo, já clica no primeiro link aí da descrição e faça o registro do teclado.store, porque esse domínio é legal, hein? E depois que você faz o seu registro na HostGator, você tem um painel onde você pode controlar ou gerenciar todos os domínios que você registrou. Porque você pode ter um ou mais domínios. Não é um só que você pode registrar. Você pode registrar vários. De repente você quer registrar o nome do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, do cachorro, da gatinha que você tem aí na sua casa, para depois você criar algo. Então você pode registrar qualquer domínio, quantos você quiser. Daí, na HostGator, você tem um painel para gerenciar cada um dos domínios que você registrou. E olha só, eu tenho vários aqui e pretendo registrar outros, que são projetos que eu vou lançar ainda em 2020, 2021. Mas mesmo aqueles que eu vou lançar lá em 2022, que eu estou pensando hoje, eu já registro o domínio, porque eu posso perder o nome a qualquer momento. Então, mais uma vez, se você tem um nome, quer registrar, quer aproveitar descontos exclusivos para você, tecker, clica no primeiro link aí da descrição e registra o seu domínio agora mesmo. Porque para perder um nome de domínio é super fácil. Uma vez eu sonhei com um nome, falei para a Cintia, minha esposa, olha, eu estou pensando em registrar tal domínio. Daí eu pesquisei naquela hora que eu falei para ela, estava livre. Daí eu falei, ah, tá bom, depois eu registro. Fui pesquisar e registrar um dia depois, já era, tinham pego. E a hora que você joga no ar uma ideia, um nome, parece que aquilo lá espalha pelo universo. Não sei se vocês já passaram por isso também. Se passaram, deixe aí nos comentários para a gente trocar uma ideia. É mó barato isso, né? Quer dizer, é mó barato assim, né? De repente é um domínio super legal que você perdeu, porque você deixou para depois. Mas deixa aí para a gente conversar sobre isso. Então, mais uma vez, clica no primeiro link aí, porque tem desconto para você, amigo tecker, registrar o seu domínio. Viu como é simples registrar um domínio? Viu como é simples entender o que é um domínio e um subdomínio? O legal agora é que você acompanhe todos os vídeos que eu posto aqui no TechZoom, que eu vivo falando sobre como você pode hospedar o seu site. E daí, caso você tenha dúvida o que fazer após registrar um domínio, deixa nos comentários. Vamos bater um papo. De repente eu posso criar um segundo vídeo para falar de domínios e também como configurar DNS, como você aponta esse domínio para o seu site. Tudo isso é uma ideia que eu tenho, mas eu preciso saber se é ou não relevante para você, amigo tecker. Por isso, deixa aí nos comentários, combinado? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho